Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, iniciando mais uma semana. Senhor presidente, fazer primeiro uma indicação. Indicação ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Correia Rídeo, com cópia ao secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja, solicitando a viabilização de recursos para a implantação de uma rotatória na entrada da aldeia Caixoeirinha, localizada no município de Miranda. A obra facilitará o fluxo de veículos e trará maior segurança aos motoristas que necessitam adentrar nas comunidades indígenas daquela região. Pedido enviado pelo vereador Emiliano Martins, do PT, famoso Emiliano Boiadeiro, do PT, do município de Miranda. Segundo lugar, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, apresentar uma moção de aplauso ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Rio Grande do Sul, MST Rio Grande, que em face do devastador desastre ambiental ocorrido naquele Estado, que vitimou milhares de pessoas, tomou uma iniciativa e um gesto, portanto, de solidariedade e humanismo, entregando até o momento, através de sua unidade nomeada Cozinha Solidária, mais de 20 mil marmitas para as comunidades mais afetadas pela enchente. Com centenas de assentados e acampados, prestando serviço voluntário para ajudar na produção dos alimentos, o MST faz a diferença no momento do pior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, demonstrando que a solidariedade faz parte do acúmulo histórico deste importante movimento social do Brasil. Estou anexando, senhor presidente, matéria da imprensa nacional que mostra, deputado José Teixeira, ao governador Eduardo, governador Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, visitando a Cozinha Solidária num gesto de reconhecimento pelo trabalho, portanto, repito, sensível, solidário e humanista do MST. É importante registrar, senhor presidente, com tristeza que, infelizmente, o agronegócio não mandou entregar na Cozinha Solidária, deputado Márcia, nem um casco de boi, muito menos carne. É fruto, portanto, da luta e da manifestação de solidariedade dos trabalhadores rurais do MST do Rio Grande do Sul. Pronto, senhor presidente, pela ordem, pela ordem, deputado Zeca do PT. Senhor presidente, mais um fiasco, mais uma vergonha, mais uma indignação para o povo pobre e sofrido da minha querida Porto Murtinho. A mídia estadual estampa hoje que, de novo, o tal do Nelson Sintra, sua administração, se envolve em Maracutaia, segundo a mídia, direcionando em processo licitatório com indícios de limitação de concorrência para a prestação de serviço de emissão de laudos, numa clara demonstração de falta de transparência e de preocupação com a propriedade administrativa. Por último, senhor presidente, está confirmada com a presidência de vossa excelência, na quinta-feira, dia 21, a cerimônia de instalação da Frente Parlamentar para acompanhamento da implantação da rota bioceânica. O evento terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, Rádio Assembleia e canais oficiais da Casa de Lei, no YouTube e no Facebook. Imprensa, haverá coletiva de imprensa às 13h30 aqui na Assembleia, com a presença dos dois ex-presidentes, Michel Temer e Mário Abdo, famoso marido do Paraguai. Todas as equipes de comunicação de imprensa devem se credenciar pelo e-mail comunicação arroba ms.gov até às 11h desta quarta-feira, amanhã, e retirar os documentos na quinta, dia 21, a partir das 8h, na gerência de sites e mídias sociais vinculados à Secretaria de Comunicação desta Casa. Um evento importante que pretende reconhecer, seu presidente, no gesto de vossa excelência, aqueles que tiveram a coragem política, a dimensão da importância histórica e estratégica para viabilizar o antigo sonho, que é a construção da ponte sobre o Rio Paraguai e o asfalto, o deputado Paulo Corrêa, vossa excelência, que é fanático por essa ideia também, como nós todos, nos permitir, cortando o chaco paraguaio, chegar nos portos de Iqui, que é Antofagasta, e nos tornar ainda mais competitivo no mercado global. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.